O simples facto de estarem reunidos uns milhares de técnicos oficiais de contas, de terem um conjunto de atividades que mostram o seu empenho na política nacional e numa série de outros aspectos importantes, e poder ter alguma cobertura mediática atribui com certeza importância ao evento no país. Aliás, digo isto com muita satisfação e que é um cumprimento ao nosso escenário, acho que a ordem tem-se feito bem o chamar a atenção para analisar ações importantes aqui em vários pontos do país, mas naturalmente com nada que se pareça como uma audiência de milhares de técnicos. Gostava de convidá-los em seus postos, mas todos os meus colegas a inscreverem-se e fazermos um graça, uma coisa ainda maior que um grande jogo de futebol do Porto. Tchau! 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 Tchau!